Olá meus amores tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é um maravilhoso bobó de frango muito bem temperado é maravilhoso se você quiser aprender a fazer essa receita fica ligadinho no vídeo do começo ao fim para não perder nada tá bom? E lembrando que todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo então bora cozinhar? E vamos começar agora meus amores fazendo o nosso próprio leite de coco eu comprei na feira esse coco já ralado é só colocar aqui no liquidificador acrescentar água quente tem que estar quente mesmo fervendo tá e colocar para bater bate bastante até ficar bem triturado Após ter feito isso vamos agora peneirar se você não tiver uma peneira dessa bem fininha pode estar utilizando aquele liquidificador de pano tá bom? Que o segredo aqui é não passar o bagaço para o líquido tem que estar separado é só reservar e ir para o próximo passo e agora vamos aqui para o nosso segundo passo que é a mandioca já cozida eu não cozinhei com água tá? eu não cozinhei com sal apenas com água tá bom? acrescente aqui a própria água que foi cozido a mandioca e vamos bater até que vire um creme totalmente homogêneo após fazer esse passo esse procedimento você vai reservar também ok? e aqui eu tenho meu frango ele já lavadinho e no vinagre agora é só levar aqui a panela primeiramente eu vou colocar o óleo e deixar que a panela esquente um pouco antes de colocar o frango agora com a panela quente eu vou colocando esse processo ele é lento tá gente porque eu não vou colocar meu frango tudo aqui de uma vez porque o óleo vai esfriar e vai cozinhar o frango eu não quero que ele cozinhe eu quero que ele apenas dê uma douradinha né? de cada lado e que por dentro ele ainda permaneça suculento entendeu? mas eu quero aquela douradinha em cima até porque eu preciso dessa douradinha para o fundo da minha panela né? vocês vão entender mais para frente vai acompanhando que vocês vão entender aqui o meu raciocínio tá? ó aqui conforme vai dourando eu vou tirando vou reservando aí num prato e vou colocando mais frango para dourar deu para entender né? não posso colocar tudo de uma vez aqui porque vai cozinhar e eu não quero que cozinhe então aqui com o meu frango já totalmente selado aqui de cada lado eu vou reservar e vou colocar os ingredientes agora para refogar aqui na minha panela aqui tá tudo cortadinho já bem picadinho vou começar então gente colocando um pouquinho mais de óleo porque a minha panela precisa se é sua ou não precisar não tem problema tá? a gente vai vendo a necessidade aqui na hora da receita e vai colocando a quantidade que acho que convém então óleo é um negócio que vai depender muito hoje em dia da panela olha aqui porque que eu falei que tinha que colocar o frango aos poucos porque ele foi dando uma douradinha e ficou o fundinho meio queimado né? agora colocando a minha cebola para dourar esse fundinho queimado ele passou para a cebola então ele se soltou e o sabor dele ou seja o sabor do frango foi para a minha cebola coloquei então aqui meu pimentão para dar mais uma refogada junto isso aqui é super importante para poder dar sabor tá gente? deixei dar uma boa fritada o importante é ele não queimar não pode deixar queimar mas quanto mais refogado ele tiver mais sabor o seu prato vai ter depois acrescento então o tomate e por fim vou entrar agora com o alho e com a pimenta dedo de moça que está sem a semente é a semente que dá toda aquela picância né? então eu tirei a semente e deixei apenas a pimenta vou dar aqui mais uma boa refogada deixar soltar bem aqui o sabor de cada ingrediente pena que vocês não podem sentir o cheiro porque tá maravilhoso agora vou colocar o sal sal é a gosto tá gente? então vai muito de paladar né? vai também tem gente que tem pressão alta não pode comer sal então fica a critério de vocês a quantidade tá bom? só que é importante ir colocando aos poucos para que você também não venha salgar o seu prato um pouquinho de açafrão da terra meus amores eu vou deixar a quantidade certinha na descrição do vídeo tá bom? eu gosto muito de usar açafrão da terra quando eu vou fazer qualquer tipo de prato que seja com frango eu acho que combina muito um pouquinho agora de tempero baiano porque tempero baiano é vida né gente? eu sou apaixonada por tempero baiano acho que dá uma diferença gigantesca assim no prato mas também é só um pouquinho só para dar aquele tchan e agora vamos colocar o nosso maravilhoso frango aqui só lembrando que o frango ele não tinha sal tá? ou seja o frango ele tá sem sal ele vai pegar sabor agora por isso que a gente fez todo esse processo né? pra que? porque todo sabor vai pro frango isso aqui gente fica sensacional é sério se você nunca fez faz em casa e depois me conta aqui nos comentários agora vamos colocar o nosso creme de mandioca deixa o seu fogo na temperatura média se for muito alto o seu fogo deixa baixo tá bom? depois que colocar aqui o creme da mandioca porque ele é grosso né? a textura dele é grossa então se não tomar cuidado ele queima vamos entrar agora com o leite de coco isso aqui é maravilhoso dá um sabor totalmente diferente né? fora que o leite de coco você pode ferver ele numa boa que não tem problema quando ele é fresco não tem problema você ferver deixar um tempo aí no fogo um pouquinho mais de sal quando a gente usa creme de mandioca assim uma receita é importante você tá sempre dando uma mexida pra ele não grudar no fundo tá? vamos então pro nosso maravilhoso azeite de dendê porque isso aqui meus amores isso aqui faz aquela diferença mágica na sua receita eu coloquei vocês estão vendo aqui duas colherzinhas mas é que a minha colher ela é pequena tá? é uma colher de sopa bem cheia se você não gosta de azeite de dendê coloque pouquinho mas coloque só um pouquinho porque senão não é a mesma coisa não fica igual e agora por último nosso coentro porque coentro é vida também né? eu sou apaixonada não sei se tem algum baiano que não goste de coentro eu não conheço prontinho meus amores tá feito já eu espero que vocês tenham gostado dessa receita eu fiz assim com muito amor e carinho pra vocês tá bom? se não for inscrito aqui no canal se inscrevam também se gostou da receita compartilha com os amigos nas redes sociais até a próxima um beijão a todos tchau